Olá a todos, o meu nome é Rita Martins, sou fisioterapeuta na área da Neurologia e coopero com a clínica Osteo Performance 360 na avaliação e intervenção de casos neurológicos adultos e pediátricos. E hoje venho falar sobre o desenvolvimento sensório-motor típico da criança no primeiro trimestre de vida. Bem, a experiência de movimento surge logo no período fetal e após o nascimento esses movimentos surgem de forma lenta e com pequenas amplitudes de movimento e são gerados ainda de forma espontânea. Só no trimestre seguinte é que são dirigidos. Bem, neste trimestre, neste zero aos três meses, o bebê assume uma forma, um padrão global de flexão, com os braços fletidos, com as pernas também dobradas e em abdução, afastadas para fora e a carga ainda se centra aqui sobre a zona da cabeça. Só ao longo deste trimestre e por volta dos três meses, dois, três meses, é que realmente estas tentativas constantes de levantar a cabeça é que fazem com que a carga, adicione a carga mais para esta zona dos ombros e que consiga realmente aqui algum suporte sobre esta zona e, assim, desta forma, tentar explorar com a cabeça o meio envolvente. Bem, a exploração do meio, então, é feita à costa, então, desta visão, que, inicialmente, é uma visão que é muito periférica, consegue ver mais aqui na parte lateral e que só no final do trimestre é que apresenta uma visão mais central, é capaz de observar mais aqui no centro. Este comportamento está aliado também a esta capacidade e esta evolução adquirida com os braços. Inicialmente, os braços, aqui os membros superiores, ainda, e à custa do reflexo primitivo, ainda presente, que faz com que, quando o bebê tenta olhar para a mão, o outro braço, acaba por dobrar. Com a evolução ao longo do trimestre, vai sendo integrado este reflexo e acaba por surgir, então, esta capacidade de trazer as duas mãos à linha média. Então, a visão central que adquiriu mais esta capacidade de trazer as mãos à linha média é extremamente importante para o desenvolvimento, aqui, da criança. Bem, realmente, o bebê tenta explorar o meio, sendo que, quando direciona o olhar para determinado objeto, a cabeça acompanha, realmente, o movimento. Mais que objetos, o seu principal interesse são as expressões do adulto e que tenta, realmente, a interação com o mesmo. Por volta, aqui, dos três meses, há aqui esta tentativa de imitar alguns sons, face aqui à interação do cuidador. E começa estes comportamentos associativos, associar, realmente, a face a determinado comportamento, nomeadamente, a mãe à alimentação. E começa a manifestar algumas sensações de desagrado e utiliza aqui o choro ou algumas questões de satisfação. E utiliza o sorriso na interação com o cuidador e começa a identificar, realmente, a voz dos cuidadores. Bem, depois ainda fala-se, e aproveito, já que estou a falar sobre aqui o trimestre do zero aos três meses, fala-se muito sobre a questão do tummy time e quando é que é o tempo, quando é que se deve colocar o bebê de barriga para baixo e por quanto tempo. Bem, logo desde o nascimento é importante que o bebê experiencie esta postura. Não precisa de ser no chão, não pode ser sobre o peito da mãe, sobre o peito da mãe, no corpo da mãe. Porque, pronto, esta postura, para além de dar alguma informação sobre a zona abdominal, também ajuda a descomprimir algumas zonas cranianas e é extremamente importante, pronto, nesse sentido também de variabilidade. Claro que deve ser realizada num ambiente controlado, deve ser sempre supervisionado, mas é importante realmente para o desenvolvimento da criança. Pronto, de uma forma global falei de alguns aspectos e de alguns marcos de desenvolvimento aqui neste primeiro trimestre. É importante perceber que os marcos de desenvolvimento funcionam e servem só como linhas orientadoras de determinado comportamento e que cada criança tem o seu ritmo e deve ter o seu tempo. para as crianças que conseguem realmente determinado comportamento se for mais precoce, outras mais tardia, mas realmente devem ser respeitadas. E, pronto, são sinais, há sinais que realmente devem ser considerados, não? Sinais de alarme, nomeadamente a persistência da rotação da cabeça para um dos lados ou movimentos muito limitados, poucos movimentos. esta interação muito limitada. Isto são alguns sinais de alarme que realmente merecem alguma atenção por parte do adulto e realmente podem beneficiar realmente aqui de uma avaliação para um profissional de saúde. como tal, se tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento sensorial motor da criança, não hesitem em entrar em contato connosco e perceber como pode ser ajudado. adorado energia grande 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 grande